Saudade dá e passa, saudade não mata. Muda a vibe da mente, deixa a gente contente, já nem sei explicar essa saudade tão grande e infinita, de ser teu céu, te ver brilhar. O tempo nos fez aproximar, sentimento quis ficar, teu sorriso quando está junto a mim é banho de mar, desse jeito é maresia que faz... Nos mares, nas ondas do mar, nos ventos, nos primeiros raios de sol, no brilho das estrelas, na luz do luar, no meu coração, no meu pensar, na beleza da natureza, no aroma das flores, na doceira dos frutos. Por onde andarás? No canto dos pássaros, onde posso encontrar meu marujo, fazes parte de tudo que estás aqui, bem dentro de mim, é isso minha memória. Nossa, a trajetória. Lindo. Meu pai lindo. Te amo. De ser teu céu, te ver brilhar, o tempo nos fez aproximar, sentimento quis ficar, teu sorriso quando está junto a mim é banho de mar, desse jeito é maresia. Que vai sonhar... Que vai sonhar... Lá, lá, lá... Lá, lá... Lá, 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 lá... Momentos. Na vida temos vivido momentos alegres e momentos tristes. Momentos perdidos entre dúvidas e de certezas. Onde a luz do sol também há de haver chuva, onde as tempestades acalmariam. Vida muito espacitada. Assim, janelas abertas, portas fechadas. Manda ouvir ver o que há de bom com você. Escuta, canta, manda ver, faz brincar, letra e canção. Manda ouvir ver o que há de bom com você. Escuta, canta, manda ver, faz brincar, letra e canção. Lua, sol de verão, arco-íris, cores, danças, falas de emoções. Transporta prazer, sensações. Enxerga ouve pra valer. Coisa mais linda é você. 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 Falas fundem-se, misturam-se, associam-se e criam-se Novas possibilidades de ir, de vir Uma viagem de ilusões, de liberdade Um coração aflito, mostra-se em conflito Um coração aflito, mostra-se em conflito Diante do caos, na minha pátria querida Ferida, cheia de ilusões e horrores Um desabafo inútil, corrói, dói O coração da gente, povo descrente Descendentes, decentemente De Deus, decentemente O criador Falas fundem-se, misturam-se, associam-se E criam-se, novas possibilidades De ir, de vir, uma viagem De ilusões, de liberdade Um coração aflito Mostra-se